Neste vídeo, vamos conhecer cinco tipos de tralha que atrasam a nossa vida. Três delas estão no meu livro, Mente Minimalista, na página 71. Se você não me conhece, eu sou o Giannini, apresentador, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você não está inscrito, aproveite este momento para se inscrever. Ao remover e também aprender a gerenciar essas cinco tralhas, como benefício, nós teremos mais produtividade, mais saúde mental e mais clareza para lidar com os desafios que realmente são importantes na nossa vida. Inicialmente, vamos entender por que é importante nós aprendermos a remover e a gerenciar tralhas, ser vigilantes para que elas não entrem novamente em nossas vidas. Tralhas, como já disse outras vezes, significa lixo. São resíduos tóxicos que contaminam a nossa vida, contaminam a nossa mente, as nossas relações, roubam a nossa energia vital. Isso faz com que a gente fique mais preguiçoso, mais cansado, mais esgotado mentalmente. E isso é muito importante, principalmente diante desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Tralhas, muitas delas são invisíveis, só que elas geram um desconforto inconsciente. Você não sabe por que você não consegue avançar, por que você fica procrastinando, por que você não é produtivo, por que a sua mente não tem tanta clareza, não tem tanta percepção sobre aquilo que você precisa realmente cuidar da sua vida. A ideia de remover essas cinco tralhas é para que a gente tenha mais saúde mental, saúde emocional e que isso aguce a nossa criatividade, a nossa capacidade de aprendizagem, a nossa capacidade de produtividade e nos deixe também um pouco mais sensíveis e observadores sobre os nossos relacionamentos. Qual dessas tralhas, eu peço para você responder ao final do vídeo, no comentário, para você é mais desafiadora? Uma ou duas, o que é mais difícil para você lidar? Então vamos lá, a primeira tralha é a tralha mental. A nossa mente fica aberta todos os dias recebendo uma quantidade enorme de lixo que muitas vezes nós consumimos ao ligar uma televisão, ao ficar lá meio que à toa passeando pelas redes sociais, lendo informações que são até falsas ou fake news ou informações que têm uma intenção que não é a melhor para nós, que está sendo colocada lá muito mais para defender interesses de grandes políticos, de grandes organizações que não dizem respeito ao nosso cotidiano, a nossa vida e não fazem bem para a nossa mente. Tralhas mentais são resíduos de pensamentos que ficam aqui, de situações muitas vezes inacabadas, de tarefas que você começou e não terminou, de compromissos que você agendou com outras pessoas e você não estava muito afim, mas aquilo está te cobrando, de trabalhos que você tem que realizar, mas você nunca inicia. Esse conjunto de preocupações ocupam a nossa mente. Quando a gente não remove, a gente não executa, a gente não liquida, a gente não simplifica, nossa mente é como se fosse um grande depósito de lixo, ela só vai acumulando, acumulando e isso ocupa espaço. E como ocupa espaço, atrapalha demais a nossa capacidade de percepção, de produção, de realização. Então, para se tornar alguém mais produtivo, alguém mais efetivo na vida, para você realizar aquilo que realmente tem valor para você, você tem que priorizar o seu dia a dia e tentar ser vigilante, impedindo que essas informações tóxicas, que vêm pelas mídias sociais, pela TV, ou por qualquer outro veículo, ou por meio de conversas, cheguem à sua vida. A ideia é desviar, é bloquear, é impedir que isso entre. E aquilo que já está aqui, fazer um exercício de priorização, de limpeza, fazer uma faxina mental. E é para sempre. A gente não remove tralha mental uma única vez e beleza, ficou tudo ok. Não. Todo dia eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que, com o tempo, desenvolver essa prática, essa habilidade para não deixar a minha mente ser contaminada por lixo mental. A tralha mental é desafiadora, porque ela vai exigir que nós saiamos do piloto automático. Para ser vigilante, nós temos que ter consciência sobre os nossos pensamentos. E uma mensagem muito importante para você. Nós não somos a nossa mente. A nossa mente é uma ferramenta que pertence a nós. Nós temos como aprender a gerenciá-la. Ao que entra, o que fica e o que sai. Essa decisão é nossa, do nosso eu consciente. A segunda tralha é a tralha física. A mais comum, a que nós, aqui em canais que tratam do minimalismo, já vimos de alguma maneira. É a tralha visível. Essa tralha física que nós vamos remover são realmente coisas desnecessárias, descartáveis, que são lixo, que ocupam espaço visível, muitas vezes, em ambientes da nossa casa, do nosso escritório, do nosso carro, três lugares importantes para fazer essa revisão física, mas também que ocupam espaço naquela garagem, naqueles quartinhos, naquelas caixas, que um dia você acha que pode usar aquilo e fica postergando essa decisão. Isso ocupa espaço físico. E como diz o autor do livro Adeus Coisas, Fumil Sasaki, nós estamos pagando por isso. Porque o espaço físico, pense no conceito de estoque, de armazém. Tudo que ocupa espaço tem um custo. Isso custa na sua vida. Custa guardar, custa lembrar, custa, inclusive, limpar isso, se você limpa de vez em quando. Custa de vez em quando você ter que reorganizar. Tem gente que faz aquela grande reorganização e coloca as tralhas todas em ordem. Perde muito tempo. Só que as tralhas continuam lá. Seja por um vício de acumular coisas, seja qual for a questão emocional. As tralhas físicas, visíveis e invisíveis, ocupam espaço e nos dão trabalho. Para ter uma vida mais leve e não ficar se distraindo, porque isso também rouba a nossa energia mental, voltando na primeira tralha, a ação é sem dó, sem pena, de maneira assertiva, jogar fora todo tipo de tralha. Lembrando que tralha é lixo. Existe uma diferença entre destralhe e desapego. Desapego é algo útil, que você vai se desfazer, que você vai passar para frente, seja por meio de uma doação, seja por venda, a maneira que você achar melhor, uma permuta. Agora, tralha, não, não serve para ninguém. Realmente, você vai pegar aquilo e descartar de maneira sustentável e responsável. Faça esse exercício, é o mais prático para quem tem a necessidade de entrar no minimalismo e colocar esse estilo de vida em movimento. A terceira tralha é muito importante e muito desafiadora. Tralha temporal. Já expliquei aqui a diferença entre minimalista e maximalista. Vou trazer um aspecto dessa explicação que diz respeito a essa tralha. Uma pessoa maximalista, além de acumular coisas, também assume muitos compromissos, tem necessidade de estar realizando muitas coisas ao mesmo tempo, tem a ilusão de ser uma pessoa que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, quando nós sabemos que não, nós não somos multitarefas, nós somos multifocais. A gente pode alternar o foco e conseguir realizar uma coisa e depois outra, mesmo com a ajuda da tecnologia. mas para que algo que nós estamos realizando tenha qualidade, isso exige de nós mais atenção, mais foco. Então, prioridade em relação à agenda. Essa é a tralha temporal. Não dizer sim para tudo. aprender a dizer não. Mesmo que isso gere um tipo de desconforto de vez em quando. Porque a gente tem que aprender a gerenciar. Não dá para dizer sim para tudo. Só que nós, seres humanos, nesse mundo moderno, cheio de informação, cheio de coisas acontecendo, temos a necessidade de estar participando, de estar envolvido com tudo o que está acontecendo. O maximalista é aquela pessoa que trabalha 12, 14, 16 horas por dia. O minimalista ele aprende a ser mais produtivo com menos tempo escolhendo o que ele vai fazer que realmente tem impacto. O que realmente gera valor para ele e para o outro. O maximalista para se sentir importante, para se sentir útil, que são disfunções mentais, ele assume um monte de compromisso, um monte de tarefa, quer fazer um monte de curso por insegurança, por medo, por querer agradar os outros. Não sei qual é o seu motivo, aqui são motivos hipotéticos. As pessoas ficam com a agenda lotada, não tem disponibilidade para conversar com pessoas, não tem flexibilidade na agenda, não tem janela. Se aparecer uma oportunidade de um passeio, de uma conversa, de um bate-papo, de um jantar, de uma viagem, ela não consegue encaixar porque ela já começa assim. Sexta, vou fazer isso tal hora, sábado tal hora, sábado de manhã, tarde, à noite, ela enche. E às vezes tem a ilusão que vai conseguir fazer três, quatro coisas no mesmo dia e fica sempre carregando aquela frustração de passar o dia e ver que não conseguiu produzir tudo o que queria. O maximalista que enche a agenda, que tem um monte de tralha, o que é tralha temporal? São atividades sem valor. Tempos que ele passa, muitas vezes, numa rede social, na televisão, numa conversa, às vezes, que é superficial, em situações sociais que não agregam nada para a qualidade de vida, para o bem-estar dele e da sua família, mas por alguma razão de egocentrismo, não sei qual, as pessoas querem se sentir ocupadas. Uma pessoa importante significa uma pessoa ocupada. Por isso que muitas pessoas ficam até culpadas quando não têm o que fazer e não ter o que fazer, abrir janelas, estar disponível para oportunidades e gerenciar melhor a nossa agenda, aprendendo a dizer não, é uma habilidade, uma competência minimalista. Quarta tralha, tralha relacional. Essa é a tralha mais delicada que talvez seja necessário eu gravar um outro vídeo para explanar melhor a minha visão sobre isso. Estou falando aqui de relações tóxicas, estou falando de seres humanos que infelizmente tentam participar ou participam da nossa vida, só que nos roubam energia, são pessoas que nos desviam do caminho, que são vítimas ou se colocam como vítimas de todas as situações, que reclamam de tudo, que têm pensamento negativo, que são fofoqueiras, que trazem alfinetadas ironias para a nossa vida. que ficam tentando, o que é tentando? Provocando tentação em nós para desenvolver ou aflorar o pior de nós. Elas ficam provocando a gente e contaminando a nossa mente, deixa a gente emocionalmente carregado. Não vou falar nem da questão espiritual, não quero chegar nesse ponto para quem acredita em energia, acredita em tudo isso, e eu tenho o meu ponto de vista sobre isso, mas é outro assunto. Estou falando mais de contato humano mesmo, olho no olho, dessas relações que tumultuam, que geram atritos, que trazem confusões, que provocam, muitas vezes, desentendimentos na família e em outros ciclos de amizade. Então, nós temos que aprender a remover pessoas para a nossa vida que não agregam, que causam esse tipo de impacto negativo na nossa mente e nas nossas emoções. Você que sabe quem são essas pessoas e vai uma dica, por mais que essas pessoas sejam negativas, tragam prejuízo para a nossa vida, tem gente que é viciada nesse tipo de pessoa, que gosta do conflito, que gosta da fofoca, que gosta da picuinha, que gosta da agressividade, que sente prazer na ironia, no ataque e se alimenta disso, porque a mente da pessoa ficou viciada nesse tipo de relação e ela nem percebe quanto isso é danoso para ela e para as pessoas que estão em volta dela. De tanto receber esse tipo de relacionamento tóxico, é um depósito, a pessoa começa a acumular também toxinas, resíduos que não fazem bem para as suas relações. Nós somos um ser social, dificilmente nós vamos atingir o nosso bem-estar, felicidade, qualidade de vida, sozinhos. Nós dependemos do gerenciamento da qualidade dos nossos relacionamentos. Faça uma lista, veja quem são as pessoas e com habilidade social, não é para ser abrupto, não é para ser agressivo, não é para você ficar de mal, não é isso que a gente está falando. A gente está falando para você gerenciar o tempo que você fica com essas pessoas e o que você permite que elas façam em relação a encaminhar sinais ou sujeiras mentais e emocionais para dentro de você. Você tem que ter o poder de gerenciar essas relações com empatia, com compaixão, mas de maneira assertiva, pensando no seu autocuidado. Quinta e última tralha para você aprender a remover e gerenciar, a tralha digital. No documentário Mente Minimalista, eu inseri uma expressão chamada FOMO, Fear of Missing Out, que significa medo de ficar de fora. Nessa era de excesso de informação, nós nos sentimos pressionados e obrigados a participar de todas as redes sociais, de assistir televisão, de acompanhar tudo o que está acontecendo. E esse excesso de informação nos traz esgotamento mental. Não dá para a gente absorver tudo e nem é necessário ficar por dentro de tudo. Isso tem muito a ver com o propósito de vida, com as suas atividades profissionais, com aquilo que realmente é relevante você gerenciar. Então, você não precisa participar de tudo porque isso não vai impactar a sua vida. É uma questão de escolha. Então, todo dia, força de expressão, surge uma nova rede social. Aí a pessoa te fala que você deve participar daquela rede, que ela é muito legal, que ela é divertida, que é importante você estar lá. Eu que trabalho também como produtor de conteúdo, recebo essas sugestões o tempo todo. É uma pressão. Ela já vem com a seguinte frase, você tem que estar no TikTok, você tem que estar no Clubhouse, você tem que estar no Telegram, você tem que estar em tal rede social porque é importante para você gerar tráfego, para você conseguir atrair mais pessoas para o seu conteúdo. Eu entendo que cada rede social tem ali o seu objetivo e é questão de estratégia de cada produtor de conteúdo. Por isso que eu estou falando que depende da sua atividade profissional, o que você faz, o que é relevante você ter de conteúdo, onde é importante você participar. Você tem que adaptar isso. A dica é não ficar ali navegando, sei lá, pelo Instagram, por vários canais do YouTube, por Facebook, com informações aleatórias, corriqueiras, algumas até fake news, que fica só distraindo a nossa mente, entre aspas, parece que é um momento de entretenimento ou um momento de curiosidade, vai saber por que você está lá, mas que vai contaminando a nossa mente e enchendo a nossa vida de lixo digital. Essas cinco tralhas estão relacionadas, todas elas afetam de alguma maneira a nossa percepção, a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar e gera algum tipo de esgotamento, deixando resíduos em nós. Então, de vez em quando, você que escolhe a sua regularidade, é bom fazer um detox, uma limpeza, um destralhe nesses cinco tipos de tralha. Faça um plano, se organize, veja qual tralha está mais impactando a sua vida nesse momento. decida que em 2021 você começará de fato a ter uma vida mais leve e para ter uma vida mais leve, o primeiro passo é remover todo o lixo que não é nosso e descartá-lo de maneira responsável. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal e relate aí qual tralha nesse momento da sua vida é mais desafiadora. Tchau, tchau.